A CIDADE NO BRASIL 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 a M23. C'est-à-dire, do nosso armado, a força loyalista tem a obrigação, tem a droit de defender a integridade. Mas o que a Bounagana é a placa de Aizali, que é a derrière a aventura de Bounagana, uma mão noire. Tem a força estrangida para criar um eventual caos. A Bounagana é a zone muito estratégica. É preciso se perguntar por que Bounagana é? A Bounagana é a zona muito estratégica porque Aizali é a cita de Bounagana é para compartilhar frontiers na Bounagana. E por que Aizali é a zona de Bounagana é para enfrentar Aizali é a obligatoirement desfois passer para os países que a gente de Bounagana é para manter a crise. Uma organização de comunidades regionais que são os solos, é claro. Mas a parte de nós que nós somos homenistas, nós temos complicidade de que nos EUA nós somos. Nós temos complicidade de que nos membros, que nos EUA, que nos soutenam que nos EUA, 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 na casa de départ, o que é só a que você... você sabe rebelde, você também sabe a o nosso armário, você sabe se sabe a grata, você sabe que a política. É isso é o piége que está nos tendo. Mesdames, vocês têm a ver, mas, você pode entender. Nós temos o ministro Cristófus Le Tundula, nós temos o presidente da República, não tem mais questão, tem? Tem? A mixagem, a brassagem, você não tem Reeve, você sabe rebelde, você já sabe que o nosso armário, você sabe, durante todo esse tempo, as informações, o M23 é a gente recruta de jovens porque esses jovens, eles estão recrutando porque esses jovens, eles estão recrutando porque eles estão recrutando mas também tem uma estratégia cada vez que eles saíram eles saíram eles estão no território eles estão em uma força especial eles estão indo eles estão no território eles estão no território então eu acho que eles estão no território eles estão no território então eu acho que, de nossa armada eles estão no questão de estratégia se a armada quer lançar hoje o assalto na BUNA Gana nós estamos obrigados de não ser informados porque eles estão estratégicos então eles não vão nos informados eles estão no informação eles estão no armada é verdade que BUNA Gana não tem tudo eles estão no território eles estão no território porque eles estão no território 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 a lei do município. O que a diplomacia como eu disse, é criou o e forro nas Unidas, é para mostrar o que são catégorias, que você ganglione com os seus seus, nossa movimentação rebelia, Eu acho que é lá, o nez gordinado, é lá os problemas estão situados. Então, quanto a nós, nós devemos nos ranger de côté da nossa armada. Eu acho que a armada, cada dia que passa, a baseado, a baseado, a baseado, a baseado. Eu acho que, já que a presença da República, nós temos que, no ano, o budget de uma militação, eles devem ter um miliard e mais. Eu acho que, com a rigueira na cadeira da minha finança pública, eu preciso dizer que a questão da segurança é a questão primordial. Eu acho que a questão dos congolais, eles devem ter atenção. Porque todos os que estão na paix, estão na seguridade, a riche, eles estão na missão, eles estão na valer. Isso vai atirar para nós, os investidores que nós temos. Mas os inimigos do Congo não querem que ele tenha paix à leste do Congo. Então, os outros, os outros, eles estão na parte da política, eles estão na parte da Congo. Eles estão na verdadeira. A recrudescence, os outros movimentos, os M23, eles estão na liens, mesmo entre alguns chefes, os outros, 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 que estão na connivenção com os Rwandais, para continuar a criar a questão de atenção. Mas eu acho que a gente do nosso trabalho, eles estão no trabalho, mas nós tem a falta de重要idade, porque tem o grupo de regras, mas como nós temos. Nós somos um país onde a justiça não nos ajudar. A justiça no Congo, mesmo tempo, eles têm um selo que eles estão a tutelado. Os outros, eles têm um ciclo que o parlementismo, eles têm um parlement, a gente tem o qual a gente do Congo, eles têm um o que nós mesmo. E aí você já vai te avançar Obrigado Eu já vou te avançar A gente vai te avançar Normalmente, você já precisa iniciar uma informação judiciare Você já faz uma alegação É preciso desmeriações privadas a saber quais são os deputados, os deputados da nation, onde são os deputados da prática. Nós temos que dizer que ele não merece. É que Deus devemos ler a prática. Nós temos que ativar as deputados de Istituzão da estruturas". Todo mundo é convidado, ele já não quer dizer que ele não merece as deputadas. Ele tem uma decisão em fazer isso mesmo mas. Não, ele tem um jeito de dizer, do jeito, Lúcia é isso deve ser para que ele possa pronunciar. Se sim, ele vai suponar que deputado ou muito, o deputado é da prática. o Mouvement Rebele. É preciso de esses dossiês. A gente tem informações sobre o Mouvement Rebele. É isso que a aligação é fundada ou não. Nós somos em um estado de direito. Quando você está fazendo o Mouvement Rebele, ele tem que, normalmente, a mesma medida que você pode fazer um pouco total de trabalho. Você não pode fazer uma infiltração, uma traitriz, uma Mouvement Rebele. Você está fazendo o Mouvement Rebele. Eu acho que você tem um erro. Um erro para alguma coisa. É isso que você tem que nos ajudar. A gente tem que identificar esses deputados. Ou seja, nós temos o Mouvement Rebele. Ou nós temos o Mouvement Rebele. Ou nós temos o Mouvement Rebele. Em diferentes conflitos que eles estão com a alheia do Mouvement Rebele. Então, eu acho que aqui, para eu colocar termes, eu vou deixar o Mouvement Rebele. Aqui, nós temos o Mouvement Rebele. Hoje, nós temos o que recuperamos o Mouvement Rebele. Nós temos o Mouvement Rebele. Nós temos o Mouvement Rebele. Nós temos o Mouvement Rebele. O Mouvement Rebele. Nós temos o Mouvement Rebele. O que 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 nós temos o Mouvement Rebele. Não é um grande grande puissance, é a primeira puissance do mundo. O mundo tem um partenariado privilégio. Partenariado privilégio é um partenariado, é um partenariado. Os franceses, claro, um partenariado, um partenariado, um partenariado, sempre, cada vez que seu partenariado, um partenariado, um partenariado, um partenariado privilégio. O mundo é um partenariado, um partenariado privilégio é um partenariado. Não há um privilégio para o nosso lugar para entretenir a relação dos Estados Unidos da América. Nós temos que ter prioridade para o mundo com a Pongoli e a ali, primeiro, primeiro, o regração de sécurité. Deuxièmement, nós temos que ter falta de desenvolvimento. Nós temos que ter falta de desenvolvimento. Nós temos que ter falta de infraestrutura e que permite que o clima vai acontecer. A gente que não tem mais nada, eu tenho que fazer uma coisa. A América vai fazer uma coisa que não tem. Mas o que eu não tenho, eu não tenho que fazer. Nul tete, nul tete, os esforços do presidente, eu tenho que fazer isso para melhorar a qualidade da governança. O que eu tenho que fazer a finança pública, tem uma transparência na gestão. E isso é que o Reger é meu nome, eu tenho que fazer isso, 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 O que é que eles estão no caso de que eles estão no Brasil? Então, eles estão no Brasil. Os americanos, tudo foi claro. Quando eles estão no Brasil, eles estão no Brasil, eles estão no Brasil, no Brasil, no Estados Unidos, eles estão no Brasil. Eles estão no Brasil, não estão no Brasil, a segurança contra a corrupção, o desenvolvimento, o investisseiro. Até hoje, o que eles estão no Congolais, 10,09 anos da confiança. Eles estão no povo americano. Para saber por que o povo Congolais, se refletam agora das relações americano? Um pouco mais que pro exemplo. O que eles estão no Brasil? Eles estão no Congolou. Eles estão no Congolão, o Congolão, o Congolão estão no Congolão, estão no particularidade. Eles estão no país, o país que eles são unidades最 limitada do mundo. Porque na Centro-Africa, a França pode ser a força. No Mali, é que não é que eu vou fazer isso com relação à grande força, ou mesmo que eu vou me interessar. Mas no Congo, desde o início, eu acho que é uma colonia internacional. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Ent gag isso aqui porque eu vou fazer isso com a gente devise com a gente afirma. A gente tem para isso aqui. E aí A gente que não sabe o Brasil, a gente que não sabe o Brasil, a gente que não sabe o Brasil. O país que não sabe o signatário, na conférença em Berlin, tem a história. Hoje, a mentalidade não tem mudança. A gente que não sabe o mundo, não sabe o que a independência. Não sei mais não, não sei mais. Porque a gente que não sabe o que está aqui. O que é isso mesmo, é isso mesmo, a gente que não sabe o problema. O que é isso? Mas no Congo, é o drame do século. Tant que nous avons un drame du siècle, c'est-à-dire que l'oeil et salamina Congo, c'est plus qu'un génocide. On a donc exterminé toute une population. C'est-à-dire que c'est des pays entiers qui ont été décimés, rayés de la carte. Population oe et koufi à l'est du Congo, depuis le début, il y a une hostilité. Mais c'est des pays, c'est plusieurs territoires, il y a des pays révélés dans le monde. Qui en parle ? Qui fait de ça un dossier international ? Mais pourquoi ? Il veut qu'il soit encore un éternel prisonnier. C'est-à-dire que l'on a eu le président, on a continué à l'éternel, 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 à l'éternel. Mais c'est le président, ça je profite pour lancer le message. Assumez votre responsabilité par rapport au serment que vous avez prêté. Face au danger, c'est trop qu'il y a un risque, trop qu'il y a un risque, parce qu'il y a un risque, comme on a vu avec Mouzé. Ce qui a manqué à Mouzé, c'est la sagesse. Félix se kédi, nan sozong amin gina moutouna na yo, apè si mon Kongo na Etats-Unis te. Gilbert Kabanda, soko zana video, anokocha, moi Gilbert Kabanda, c'est très clair. Nou som na position t'oubengi ya non-alignement. Sadi toza, ni derrière ici, ni derrière les Etats-Unis. Biso toko solola, nan moutoun yon soaliko traité na Biso. Da le bien, y a peuple Kongolais, dan le respect na Biso. So li moutouazana m'akamboama, la mouropropose Biso. Biso toza, to ki de verye, ganya ganya. C'est ce que nous on veut. Félix se kédi l'avait dit, ta mazozoa pouvoir. Biso tolingi ba relation moukou ganya ganya. Toza nan ba privilègue, ba ba priorité na Biso. Iza banzela, courant, maï, tolingi ba infrastructures, ba opito, ba ecole. So yozo mouka, ozao timo, lozozoa babiloko. Tonga ba ecole, tonga ba opito. C'est c'est que nous ne veulent pas ces gens-là. Surtout l'administration, y a les Biso Awa, que je critique vraiment, sans récule, administration Biden, c'est l'administration la plus corrompue. Eye liso ko ternir image à Etats-Unis d'Amérique, eye kolongo la liso sou, ko pesa liso batu kanda vis-à-vis des Etats-Unis d'Amérique. Nou, nou savon ke Etats-Unis d'Amérique, nan nivou azao kende na Congo. Baza na ba possibilité ou an a bazan ki angote. Tse ke le Congo cherche eske Etats-Unis a yebi angote. Tango bazao votele, miso embargo, balobi no embargo, an eza embargo kom tel te, mes ali régime y a notification, chak fak ke kouwa go lina kozoa mandoki, aki me la rappembe ni a Nations Unie, po Nation Unie a zan informé, esali concernant ba groupe rebelle, pou ba mendo kebile kenda kou souka na mo kwa ba groupe rebelle. E wo wo, ta m'to za ko notifiye mino, aki me la rappembe ni a mo kwa ba groupe rebelle. Sa, c'est une aventure kou pa expliquer a desa kou yu batikali kata, focaliser na ba principal ba mou mo ba respecta kata. Moi, je pense que, Félix, si se ke dit, n'a pas tourné le dos aux Américains. Bangonde mo te va komi kou mou na danger, o esali, so ki, le lo komo asa kou entretenir ma bonne relation na Russi. Mais nou, nou pensons ki, rissi, c'est aussi la voie de la délivrance. De lo mo pépé, o yu risha, mimi, esali kou profite na miso ba afrikai. De sorte ki, nan bilingan bilingo, esali kou kote la bango. Ndengi ba zaku kota na bango na bango, biso pe to zwa espace ya ekilibre. Messie, le Président de la République, profitant maintenant de l'instant, biso pe to trouve espace vital na biso. To trouve pe biso pe dengini, toko kou pi manakati aborbiye o yu. Si on ne profite pa de cet instant, ta ve di, il bango tango ba koubo, mamakele na bango, bango mou ba bandi wana, esali kata. Yu risha, yu risha, bilanga o, yu risha, yu abotoa, da kouk salasus, su sabotei, ta ni me za kan Afrik. Au, si no Afrikain, on ne prend pas conscience des enjeux, nakanisike, 2 tiqualaka beternel esclaves. M'akè boku mou ma a mouka, sambo lomagano, si kou spi 토 me yi mbou ka kibota di rishi. M'a y mbou rf a vu tonge seu rishi da pishi da ba matos, matos e ye 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 ye. Je sais pas ke le za y EU zaqa, aji et te ara ba, Eles procuram sempre sobre a linha, para reforçar e fazer a décidência. Certamente, vocês vão me lembrar muito sobre isso. Certamente, vocês vão me lembrar que vocês vão me empurrar aqui. As Américas vão me empurrar aqui. Mas informações armadas são uma parte muito importante. Uma parte muito secreta, muito sensível. Não, tem uma discrétion sobre armamento, sobre os Estados Unidos e militares. Não, tem uma discrétion sobre os Estados Unidos e militares. Não, tem uma discrétion sobre os Estados Unidos, mas não tem mais nada. Se o plano mundial, eles não tem mais nada. Nós, quando o ministro de Affair Etoqueiro, ele falou assim, o ministro e frere étranger, o lobby, realmente, todos nós não passamos, mesmo os que estão aqui comandados, o lobby, que estão aqui com o sombra. Mas o regime de notificação, o mundo está aqui com o que está aqui, porque o mundo está aqui com o transporte, o mundo está aqui com o mundo. É verdade, o armamento está já disponível, o ARDCHP está assistindo, tudo o que ele quer. O que ele quer dizer, 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 é muito importante. Ele já tem uma dúvida da guerra, porque o Felipe disse que ele disse coisas, mas a pressão, é uma dúvida que ele quer dizer, se hoje ele想 des Dare, com a Rwanda, para que o Rwanda tenha a paz, nós somos prãos passos a fazer. Para eles, demais, o que são as empresasцев, problemas que districts não falam, hoje a guerra. Nós temos. Nós temos. Hoje. Nós temos hoje. Nós temos. Nós temos. Os EUA. Forringidos, nos RDC, não mudançar, nós temos. Nós temos. Nós temos que, nos pais, nos principais, em todos os Estados Unidos, nos Estados Unidos da América. que ela tem dentro. Isso é que écrita, essa história, tem isso que eu tenho, tem isso que eu tenho. Se eu for começar, não posso fazer isso, eu fico, não posso me enxergar, não. Não, não a diplomacia e a política, mas isso é que é. L'armamento é lá, bem-sûr. A RDC será armada. Mas nós estamos em uma fase muito sensível. Ele está fazendo a maturidade do Zénite para ajudar o presidente do Bicô. E quando eu estou fazendo o Bacchia, nós vamos fazer isso. Mousa Tika Kabiso, no ki Tango a lataka li kamo a patrotismo Tango o singaya Mboka e lila ki na katina ye Tango fil patrotik e ningana ki Ayo ki pendage Malgre tout ce que j'avais signé Je reste Congolais Ce que je retiens de bon na Mousa Loura Desire Kabila Quand son image aparel E zali Patrotismo e wana Malge berrer na enyon sa kometre O li le komisibiso na li boulot ou zali Mais il s'est ressaisi Pour dire non Le danger est là C'est le temps du Congo Il ne faut pas combattre Dieu Cet homme là Fait aussi son temps Nous Congolais Nous devons être armés mentalement Pour savoir comment mieux soutenir Notre président de la république Donc pour ce qu'il s'agit du Rwanda J'ai reçu une information Les Américains eux-mêmes Ils sont divisés Il faut rester toujours Dans les mêmes principes La façon dont on a dit Que l'on a dit Que l'on a dit C'est à travers des rébellions La famille Riss Pour ne pas parler de Rock of Lair Clinton Bill Gates Et tous ceux qui savent Ce qui s'est passé A l'Est du Congo Déplacer les guerres Mais ils sont à côté Outaki Parce qu'il faut guérison A côté Outaki Ils sont encore Il faut un réveil Par manque de sagesse Il est allé très tôt Nous devons nous préparer Mentalement pour la guerre La guerre ne s'arrête Pas seulement au Rwanda Parce que Ceux qui nous oppriment Ceux qui ne voient Que nous minérés Tout ce qui nous a dit Que nous avons pu Les richesses Nous avons pu Rwanda Mais c'est toute la communauté Internationale Qui ne veut pas Que le Congo soit libre Qui ne veut pas Que le Congolais Soit éveillés Qui ne veulent pas Que le Congo s'organise Il faut que ça Les Congolais Les sages Tout à prendre En plus Il faut créer Une nouvelle catégorie De citoyens Capables de défendre Le pays Pas de citoyens Prés seulement à jouer Pour développer le territoire Pour qu'il n'y ait pas Aux alifélo N'est-ce qu'il y a Les Etats-Unis N'est-ce qu'il y a Les Etats-Unis N'est-ce qu'il y a Les Etats-Unis 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 Vous ne voyez pas Ce qui est devenu l'Europe Aujourd'hui Il n'y a que des gens Sans vision Qui voient les choses De cette façon Il faut repenser L'éducation De nos enfants Tôt repenser Le civisme La patrie avant toute chose Et ça C'est important Parce que Le défi C'est à l'interne Ce n'est pas à l'externe Nous Congolais Tant que nous Ne saurons pas nous organiser Tant qu'on ne va pas Aimer notre pays Tant qu'on ne sera pas unis Donc on continue C'est un discours Parce qu'il y a Des certains qui pensent Que si Fayou Est-ce qu'il était là Si Bemba était à la place De Tisekedi Moi j'aurais vu clair Il y a des gens Qui pensent comme ça Mais pour la majorité Nous voyons Que Tisekedi Est une bénédiction La sagesse qu'il a Si tu as soucié La mobilisation générale Il y a des Congolais La maturité La sens Il y a patriotisme Moi je pense Que déjà Il n'y aura plus De guerre au Congo Merci beaucoup Je suis mon sénateur Il n'y aura plus De guerre au Congo C'est une émission Que j'ai dit 21 000 dollars Au député Basouakaba Comme J'ai dit 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 Bon d'abord J'ai analysé Cette question Avec beaucoup De sérieux C'est révoltant Parce que Les chiffres Déjà disent Beaucoup C'est J'ai dit 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 onde há um tão de pobreza elevado, os outros dias, os outros dias, os outros dias, os outros dias, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, 21 mil dólares, tem todo mundo por mês, é muito exagero. Mas quando eu falo, a pessoa que 21 mil, nós estamos todos curiosos de saber de onde vem a informação. Porque não é só, há outros jornalistas, que eu não posso citar, não? Os outros, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, o que eu falo, tem que ser capaz de lhe prouver, porque se eu falo, o que eu falo, tem que ser capaz de 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 ser capaz Ele vai dar uma informação. Se que ele não tem 21 mil dólares, ele não tem nada. Porque desde janvier, ele tem um, ele é bem informado. Desde janvier, ele não tem 21 mil. Porquê não denuncia em janvier? Porquê não denuncia em fevereiro? Porquê não denuncia em março? Você vai ver. Desde que você está aqui, você vai ver. Você vai denuncia para você. Você vai ver. 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 em relação ao nosso grupo, quando ele diz que ele tem 21 mil, ele tem que ele tem só. Nós temos compreu que ele tem que precisar de informação. Normalmente, ele tem que ir para na Assembleia Nacional, para que ele tenha uma informação, como assim, ele tem que iria. Mas ele preferia emprunter a voz, porque mesmo os deputados da oposição são capazes de recorrer. Se isso é uma verdadeira informação, ele tem que os deputados da oposição, os deputados, 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 os deputados e eles precisam ser a oposição que eles não sem a conta. Mas meus deputados aceitamentos vem para o deputados, porque mesmo eu sou revoltado, mesmo que eu escuto, eles não têm uma reputação de deputados 21 mil, eles não têm uma lei, eles não têm uma lei de Deus. Eles não têm uma lei, os deputados, hoje, são humildes da nossa sociedade, porque os deputados têm 60 mil dólares. 680 mil dólares A falta a quem? Os deputados Que eles acessam a modificação A lei, a importação A model WANA Joseph Kabila, após a vandalizar L'économia congolaise Após a privatizar Todas as sociedades de l'Etat Abominions A criar uma família política Todas as sociedades de l'Etat A quem tem a mandato A quem é um ancião presidente C'est dommage Mas eu não posso fazer isso Mas eu tenho que falar Mas quando a parlement O que perde, o que perde A quem é? Nós sabemos todos que eles são Departados Os deputados 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 o serviço nas próximas eleições legislativas, para compreender qualidades como o deputado, você pode votar. Tem que levar um novo voto. Se você tem candidato, você pode votar em um voto. Porque no Congo, as pessoas votam pelo tribalismo, as pessoas votam pelo polo. Ah, você tem que fazer isso? 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 Olha como nós votamos. Eu aprendi isso. Eu vou gostar de entender o que é o homem político o congolais. O que é o que é o que é o economista? Não eu não sou eu, mas é um debate. É uma evolução. Todo mundo crie ao escandale. On quer ver claro. Eu penso que com a vontade do presidente da república, a rededição de train de vir à minha instituição. É preciso de uma instituição. Não há essa instituição da república, Eles não com ação, a Zali, que eles começam com a Congolha e não gostaria de fazer isso. Não, não sei. Isso, tem que mobilização. E o Congolais... Não é todo o povo em tolérista. Franchelamente, o Congolais, nós não temos uma situação... Eles precisam que eles precisam, não são todos os me sloter. Souda-se, não estamos fazendo isso aí. A convidência, a revoltação dos prontos. Esse é o Congolais contra o Parlement. Não há de confiança. Os Congolais savent que os parlementaires são improductivos. Os Congolais savent isso. Isso é uma verdade que blesse, mas isso é a verdade. Mas os parlamentares devem ter honra, porque não há pontos entre os que eles representam o povo congolês e o povo congolês. Isso é um trabalho que os que os congolês têm um trabalho, quando o parlemento é como o povo é responsável. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Nós temos que nos acompanharmos dentro e ao exterior do país e, de forma, mobilizar para fazer face ao nosso trabalho com a organização. Isso é um trabalho que nós temos que nos acompanharmos a campanha dos congolês. Os números são 243, 82, 349, 65, 26. Os números são 243, 82, 349, 65, 26. E lá, eu não esqueço, há um livro importante que eu vim de ler da parte de l'auteur. Jean-Louis Timbalanga. A verdadeira da verdadeira das jornadas de 2018 em RDC. Jean-Louis Timbalanga. Você pode procurar este livro em me apelar ou em clicar certamente na plateforma. Eu acho que nós temos que nos acompanharmos a campanha dos congolês. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.